A Viola Companheira Ai, minha Viola A Viola me conhece Ai, ai, meu pesar é tão profundo Ai, ai, cada moda é uma prece Ai, ai, pra tristeza testemunha Ai, minha Viola Quando eu choro tu suspiras Ai, ai, foi conhece meu penal Ai, ai, vamos junto pro Capira Ai, ai, nossa mágoa disfarçada Ai, minha Viola Seu ponteador que incentiva Ai, ai, mandando a saudade embora Ai, ai, Viola de madeira viva Ai, ai, tanto canta como chora Ai, minha Viola Viola, meu canto é triste Ai, ai, te amar quem não me quer Ai, ai, teu coração não existe Ai, ai, farsidade da mulher Ai, minha Viola Ai, minha Viola Ai, minha Viola Ai, minha Viola Ai, mikay, de Если Obrigado.